Nesse debate hoje, um consenso é a questão da autonomia das polícias, seja administrativa, orçamentária e a senhora destacou muito a questão da autonomia da investigação. Isso é o mais importante hoje para a Polícia Civil nessas mudanças? A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vive uma experiência ímpar que é a despolitização da questão da segurança pública, entendendo a segurança pública como uma questão, como uma política de Estado e não como uma política de governo. Acho que com isso a gente conseguiu avanços, avanços reconhecidos aí no âmbito nacional e essa autonomia de investigar sim, de seguir o crime aonde ele esteja, independente de quem pratica aquele crime. Nesse sentido, o fato da custódia do preso e até mesmo todo aquele processo de tomada de depoimento, enfim, aquele ambiente de cartório, ele meio que concorre com o trabalho de investigação. Qual é a saída? A Polícia Civil do Rio de Janeiro não vive mais a experiência de ter a custódia de presos. Isso não existe mais desde setembro de 2012. Então, na verdade, hoje nós estamos investindo na tecnologia, estamos investindo em protocolos de inteligência e com certeza estamos investindo na requalificação dos servidores e com certeza todos esses investimentos vão resultar na maior eficiência das ações da Polícia Civil. No âmbito geral das polícias, com relação à nova estrutura e carreira única, qual é a contribuição que a senhora daria nesse debate? Na verdade, eu acho que o Brasil é um país continental e eu acho que as decisões que essa comissão vai tomar são decisões que afetam diretamente a vida de todo cidadão. Então, todas essas questões têm que passar por um processo de maturação, por um processo de reflexão, para que a gente possa entender que não é apenas mudar e sim proporcionar a melhoria e a transformação a partir do investimento, não só nos servidores, como também nos recursos materiais. Então, a senhora seria a favor de um momento, digamos, de transição, até que se chegue a uma lei das polícias? Eu acho que é cedo para a gente falar em qualquer transição. Eu acho que nós não temos uma reflexão acumulada. A fala do Conselho Nacional de Chefes de Polícia é para que se aproveite esse momento, mas que não se faça uma ação a qualquer preço, que, pelo contrário, que a gente faça um debate longo, preciso, efetivo para tratar essa questão tão importante que é a segurança pública.